Carvajal tem uma avenida, tá sozinho pelo lado do campo. Olha o Cristiano Ronaldo! E tá dentro da caixinha! Gol! Um gol que muda tudo por aqui. O time vai jogar em vantagem, quem diria, Caio? Um gol que caiu do céu, porque o time não tava conseguindo jogar. Vamos ver se com essa vantagem no placar, conseguem se organizar melhor em campo.